A gente tava lá, Mitty, que aí, tipo assim, mano, não tinha tido uma festa a ponto de dar problema, entendeu? Não tinha tido ainda. Ou seja, eles conheciam o Calibre, mas a maioria das pessoas que moram naquele condomínio, eles trabalham fora. Então eles vão só, tipo, de final de semana, o bagulho era meio de semana, alguma coisa assim. O seu vizinho da frente não é o Lima Duarte? Não, é o condomínio dele do outro lado lá é o do Lima Duarte, é na mesma cidade só. Lima Duarte, Caminho do Março. É na mesma cidade só, mas é outro condomínio. É outra história, isso aí. Essa foi a maior mentira que eu já ouviu na minha vida, pede pra ele contar depois e vocês analisam. Eu quero mentira, qual mentira? Não, não, conta a sua parte, depois ele vai contar. Calma, calma, calma. Conta a sua, depois ele vai contar. Aí, nesse dia aí, o que acontece? Levei de mim. O Diego, eu fiquei falando isso. Eu que sou amigo do Stênio Garcia. Ele não tem ideia. Mentira. Do Bino, do Pedro e do Bino. Sabe quem tá pra entrar no nosso grupo? Naldo Beni. E vai ficar cinco amigos? Vai ficar cinquinho. Esse dia. Na verdade, ele disse que ele vai trazer o Chris Brown. Mano, eu não vou conseguir falar hoje. Calma, por partes. Conta a você, sua primeira. Mas vão deixar? Vai, vai. Não, eu falei não conseguir falar porque eu vou estar rindo, não. É que eu lembrei do Lima Duarte. Eu lembrei que ele era vizinho de um véio. Não é que não é... Eu também sou vizinho de um véio, mas é só o véio. É o Arnaldo que mora na Praia da Praia da Praia. É o Lima Duarte. O Alfonso. Não é o maluco que fica com o relógio assim, ó. Então, eu nunca vi ele até hoje. Eu acho que é meio a história. É por causa que falam que ele fica andando lá no outro condomínio dele. Não, você sabe que nessa cidade onde você mora, eu já fui bastante e é verdade. Ele mora realmente lá. Ele mora lá, não mora? Dizem que mora também o Deco, que jogou da seleção portuguesa lá. Sim. Dizem que mora lá. E o Ventura também. E você, pô. Você sabe que é o terceiro nome... Você sabe que em algum lugar do Brasil tá o Lima Duarte falando, e eu que sou vizinho do Ventura que mora lá. E o outro fala, e o Deco também mora, tá? E o Arnaldo tá falando, e eu que sou vizinho do Afonso. O Arnaldo. O velho. Aí a gente chegou lá, tava tendo a festa pra caralho e aí a gente... A primeira reclamação foi porque o Juca ganhou da bolinha do Felipinho. E aí teve uma gritaria desgraçada lá em casa, você tava nessa hora. Uma gritaria do caralho. Aí ligaram lá. Oi, tudo bem? A gente jamais, porra, tá ligado que é festa aí. Porra, a casona, a gente... Cada um tem uma casona gigante aqui, cabe gente pra caralho, é pra dar festa mesmo. Os vizinhos falando. Só que dá uma atenção pra nós, porque é terça-feira ainda, meu irmão. Dá uma atençãozinha pra nós, que a gente trabalha no... Que horas que era? Ah, era tarde da noite. E aí, mano, nessa hora que a mulher reclamou, aí... Firmeza, ficou de boa. Aí aconteceu mais alguma outra coisa lá que aumentaram muito o som. Aí deram uma ligada e falou, deixa eu falar com a mãe dele, já que ele tá aí. A mãe dele tá aí também, deixa eu falar com a mãe dele. Aí pegaram no pé da minha mãe. Aí minha mãe chegou. Sua mãe tava nessa festa? Tava todo mundo. Tava jogando bolinho com o Filipinho. Aí chegou pra mim e falou assim, Tiago, olha só, tão reclamando pra caralho lá. E toma cuidado, filho. Você sabe que eu não gosto dessas coisas que estão incomodando os outros. Era a segunda reclamação. Aí eu falei, mano, não vou deixar mais reclamar. Aí bateu na terceira, ao invés de ser interfone, foi na porta. Era o segurança. Falando, oi, tudo bom, querido? A gente adora vocês. Pô, seu filho é aquele da pipa, eu gosto pra caralho. Só que tá tendo uma reclamação de barulho aí na casa. No que ele acabou de falar, eu cheguei. Ele tava no portão. É, eu fui no portão. Aí eu voltei. No que eu voltei, a galera tava reunida. Aí a galera falou, Tiagão, tem uma surpresa pra você. E o Juca tinha acompanhado 15 minutos de fogos, tá ligado? E aí quando eu ia falar que não podia mais fazer balunos... E aí quando eu ia falar que não podia mais fazer balunos... E aí depois começou aquele sair... E aí a mulher falou, nossa, que cara abusado. Meu irmão, aí foi. Ele fazia assim, tipo, chorando de felicidade, mas ele fazia tipo... Eu olhava e falava, caralho, mano, era tudo que eu queria. Ele me abraça e eu falava, Tiagão, te amo, meu irmão. Mas eu perdi a casa. Mas fudeu! Agora... Era, era. Primeira festa. A mulher falando, a mulher falando, senhor, você vai ter que parar com o barulho. Só dá mais 12 minutos até acabar os fogos. É o Juca. Não, o Juca é assim. Caralho, o Juca tava... Discreto, né? E minha elefante numa loja de cristal. Minha mãe com a mão assim, sabe quando sua mãe fica com a mão assim, ó? Ai, caralho, o que eu faço agora? E os fogos comendo. Difícil. O Lima do Arte é de puto, tá? Ó, o Lima tampa na orelha dele assim, ó. O Lima do Arte, eu vim pra cá pra ter tranquilidade. Não aguento mais esse favelado que veio pra cá. Foi demais, meu irmão. Grande festa de aniversário, não foi? Foi ótimo. Foi ótimo. O Lima do Arte é de puto, tá? O Lima do Arte é de puto. O Lima do Arte é de puto. ふ spielen for a今. O Lima do Arte é um tempo.